Hoje eu vou falar para você três características importantes do TDD. E aí, galera, beleza? Esses dias eu estava lendo um postzinho lá do Guilherme Froes, falando sobre TDD, três características importantes do TDD. Eu queria passar aqui para vocês, são bem legais mesmo essas características. A primeira delas vem lá do Kent Beck, do livro Test-Driven Development by Example. Ele faz uma comparação muito legal de programação com tirar a água de um poço. Dá uma olhada. Então, olha só que legal essa citação aqui do livro do Kent Beck. Imagine programação como girar uma manivela para trazer um balde de água de um poço. Quando o balde é pequeno, uma manivela que gira livremente é suficiente. Quando o balde é grande e está cheio de água, você vai ficar cansado antes que o balde chegue lá em cima. Olha só que legal essa analogia com o TDD. Você precisa de um mecanismo de catraca para possibilitar que você descanse entre as giradas da manivela. Quanto mais pesado o balde, mais próximos os dentes devem estar na catraca. Os testes no TDD são os dentes da catraca. Eu falo que não é uma analogia muito legal. Se você tem uma manivela que gira livremente, sem a catraca, você tem que fazer toda a força e girar tudo até que o balde chegue lá em cima. Se você tem a catraca, você pode dar uma giradinha, a catraca segura e aí você dá uma descansada e assim por diante. Então no TDD a gente faz o que? A gente programa um testezinho, faz esse teste passar o mínimo possível para fazer ele passar e depois refatora. Então isso torna a atividade de programação muito divertida e traz uma grande paz à sua mente na hora que você está programando. Uma vez que o teste está passando, ele sempre vai estar lá para que você consiga conferir que aquela funcionalidade está ok. Toda vez que você faz alguma alteração, você roda de novo aquele teste. Então o ganho que você tem com aquele testezinho vai estar lá até o final da produção e do desenvolvimento daquele sistema. A segunda característica bem legal do TDD lista os valores que você ganha com o uso dessa prática. Então qual que é o real valor do TDD? Possibilitar a refatoração segura e prevenir regressões? Cutucar, mexer no código até chegar num melhor projeto, mais modular? Ou seria a especificação executável, que o teste é uma especificação executável? E a resposta aqui que o Guilherme dá é que sim, todos esses são valores dados pelo TDD. Mas eles vêm em tempos diferentes. Quando estamos escrevendo os testes, eles são os primeiros clientes do código. O foco é na API, não na implementação interna. Testes pequenos e simples requerem que o código é composto por módulos fracamente acoplados. Quando os testes rodam, eles dão feedback da corretude do código. E isso permite a refatoração sem medo. E quando a gente lê os testes, a gente sabe que eles são uma descrição atualizada do comportamento do código. E o legal é que esses três benefícios não competem um com o outro. A gente pode ter todos eles utilizando o TDD. Tanto a refatoração com segurança e a prevenção de regressões, quanto o desenvolvimento meticuloso do código, para atingir um design modular, quanto ter uma especificação executável, que é realmente uma documentação do sistema, que nos facilita entender o que está acontecendo no código. Então uma coisa espetacular do TDD é que ele vem com esses três benefícios que não competem entre si. E a terceira característica que o Guilherme põe aqui é que a gente precisa dos fakes, ou os dublês de teste. Eles são fundamentais ao TDD. Ele fala aqui que muita gente odeia mocs, mas ele não acha que eles são inerentemente maus. E isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal, que os mocs podem levar a código que é difícil de ser alterado, se não são utilizados de maneira apropriada. Uma coisa legal é que a gente não precisa saber de todos os detalhes, de todos os tipos de dublês de teste. Ele fala aqui que basta você aprender o stub e o mock. Então essa parte de mock, eu tenho uma visão bem diferente de alguns programadores, de alguns desenvolvedores. Eu costumo utilizar mocs de uma maneira bem parcimoniosa. E eu achei legal de ver também que o Uncle Bob tem a mesma opinião. Eu até fiz um post lá no LinkedIn falando sobre isso. De maneira geral, em vez de usar mocs, eu utilizo realmente a implementação que eu tenho em mãos. Eu só uso mock para implementações que são demoradas. Serviços, por exemplo, tomam tempo e podem fazer os meus testes lentos. E também em situações que são difíceis de serem simuladas pelo teste em si. Então, por exemplo, lançamento de exceção, às vezes é difícil você colocar o sistema na situação em que vai ser lançada a exceção. Então nesse caso, eu crio um stub, por exemplo, que simplesmente lança a exceção. E no caso de banco de dados, eu gosto de usar banco de dados em memória também, que são de fato fake objects. São implementações parciais que a gente não utiliza em produção. Obviamente você não vai querer um banco de dados em memória em produção. Então essa questão de mock tem a ver muito com esses dois estilos de TDD, que é o estilo de Londres e o estilo de Detroit. Já falei no canal aqui sobre esses dois estilos. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada aqui. Mas, de maneira geral, usando o TDD de Londres ou de Detroit, é uma prática muito espetacular de ser utilizada. Nesse vídeo eu repassei três características que o Guilherme Froese coloca lá no blog dele, muito importantes de TDD. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.